Você sabe que não dá pra ter moto sem seguro, a questão é qual o melhor. Eu te apresento a partir de R$ 59,00 por mês e você pode contratar agora mesmo. Utilize o link com desconto na descrição do vídeo. Salve galera, a novidade de hoje é a nova CB 1300 que estreia renovada no mercado japonês. Mas poxa, faz diferença saber dela aqui no Brasil? Faz sim, já que a Honda está na intenção de expandir sua gama de motos por aqui. Quem sabe a nova CB 1300 não seja uma delas. A CB 1300 compartilha um motor de 4 cilindros e refrigeração líquida de 1.284 cilindradas que desenvolve 113 cv e 11,4 de torque. Já o câmbio é de 6 marchas e pode ganhar a opção de um quickshifter oferecido como acessório de concessionário. Com 2,20 metros de comprimento, a Naked segue o padrão do seu estilo e traz um visual mais limpo, lembrando os anos de 1980, trazendo inclusive um painel de instrumentos com mostradores analógicos. Na comparação com a CB 1300 de 2018, quando a linha ganhou novas suspensões envolvidas com a Hollins e freio dianteiro com pinça radial da Brembo, a CB 1300 de 2021 incorpora um pacote tecnológico com controle eletrônico de tração, acelerador eletrônico com 3 opções de acerto, esporte estándar de RAM e controlador automático de velocidade de cruzeiro. Outra novidade da linha 2021 da CB 1300 é a incorporação da função sinal de parada de emergência, que já está presente em alguns modelos de automóveis e aciona automaticamente o pisca-alerta em caso de uma frenagem de emergência em alta velocidade. De acordo com a Honda, os preços da família CB 1300 em conversão direta da moeda japonesa custaria em torno de R$ 70.700. A projeção de vendas no Japão é de 1,6 mil unidades por ano. Volume que no Brasil é equivalente ao da CB 650, que no acumulado do ano até novembro soma R$ 1.686 em placamentos. E aí galera, gostaram dessa nova CB 1300? Deixa sua opinião nos comentários e diga se você compraria uma dessa ou se é melhor deixar o mercado brasileiro do jeito que está mesmo. E por favor galera, dá uma moral no canal do nosso amigo EliasGSX, vou deixar o link do canal dele na descrição. Se inscreva lá também se possível, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.